Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos, sobre comportamento. E quando a gente fala em relacionamento, a gente logo pensa em encontrar aquela nossa alma gêmea. Mas será que o casamento, o namoro, a gentileza, a conquista, a sedução, são atitudes que estão fora da moda? É um ponto de reflexão, eu acho que deve estar acontecendo também isso com você. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, saber o que está acontecendo com o psicólogo Pedro Paulo. Muito obrigada pela sua presença, Pedro. Eu que agradeço, Manuela, aos nossos espectadores. É sempre uma satisfação conversar com você. Pedro, o que está acontecendo com a nossa sociedade, tanto com homens quanto mulheres, que estão conectados, como a gente estava conversando aqui, anteriormente, antes da entrevista, mas estão em relacionamentos muito superficiais. O que está acontecendo? Bem, Manuela, confesso que você me desafiou quando trouxe essa pauta para mim. E eu fui em busca de estudar o assunto mais profundamente. E me lembrei de um filósofo, um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, que ele trata da sociedade líquida, essa sociedade mediada pelos meios tecnológicos, que não tem muita forma, ela abandonou certas formas mais consistentes que nós tínhamos na sociedade moderna para uma transição para uma sociedade pós-moderna. A igreja, o casamento, o emprego para a vida toda, essas são formas rígidas que nós tínhamos e isso caiu em desuso, isso caiu porque o ser humano percebeu que isso não estava levando a nada. É importante nós não generalizarmos e dizermos assim, ah, todo mundo está em relacionamentos superficiais, ou todas as pessoas que estão em relacionamentos superficiais estão infelizes. Nós estamos buscando novas formas de nos relacionar. E as pessoas também não querem mais os relacionamentos como eram, que tinha aquela corte, aquela dificuldade, a conquista. Hoje nós estamos passando mais para os finalmentes, mais depressa. Exatamente. Esses finalmentes aí, não causam uma certa frustração, principalmente para uma pessoa, seja o homem, seja a mulher, quando procura um relacionamento sério, essa que é a palavra que a gente mais escuta, o relacionamento sério. Eu digo mais conexões reais. E muitas vezes essas pessoas hoje recebem e são discriminadas. Que isso? Isso já caiu de moda. Você está muito careta, nós somos do século XXI. Está muito devagar. Está muito devagar, esse relacionamento sério não existe mais. Se você não curtir, que a moda agora é curtir, você vai ficar sempre sozinho ou sozinha. Isso é verdade, Pedro? Eu acredito que nós estamos evitando o relacionamento primeiro conosco mesmo. Ir ao encontro, o indivíduo ir ao encontro do próprio indivíduo. Esse é um encontro que é difícil. Nós temos que nos encontrar com as nossas dúvidas, com as nossas dores, com os nossos traumas. E nós estamos evitando isso. Se eu evito o encontro disso comigo mesmo, eu também não quero me encontrar com a pessoa que está se encontrando com ela. Então, nós vamos buscar pessoas que estão igualmente nessa jornada de negar a si, negar a sua história, negar esse relacionamento, voltando ao latim, esse resgate da própria história. Minha história tem que ser breve. A resenha da capa do livro. Eu não quero o livro, eu quero a resenha. Eu nego, eu vou ao encontro de uma pessoa que também está assim. Mas aí vem a frustração como você trouxe. Nós somos seres sociais. E aquilo que nos é tão próprio da nossa natureza, nós estamos negando, fazendo jogos, como você disse, fazendo jogos de quem se interessa menos. Quem é que vai atrás primeiro? Quem é que vai atrás primeiro? Quem vai ser o primeiro a dar o braço a torcer? Ou então, quantas pessoas que o fulano pegou hoje, na noite, na balada? Sim. Não é mesmo? E aí a gente vai e... Vai contabilizando a quantidade e não a qualidade. Não a qualidade. Porque, voltando à questão da felicidade, se eu olho a felicidade como aquele drops, quantos drops eu chupei hoje? Quantos cigarros eu fumei hoje? Porque a felicidade é aquele instante. O instante é o momento. Só ele que vale a pena. Então, assim, eu vou e... E fica feliz também de se gabar entre as pessoas. Hoje eu peguei tantas. Tive tantos parceiros essa semana. Poxa, é por aí. De repente, você se deitou com várias pessoas. Mas com quem você acordou? E pôde tomar um café da manhã. Mas não tem aquele vazio, né? Exato. A pessoa sente o vazio porque ela procura algo, mas ela não sabe... Aí eu vou preencher com o próximo drops de felicidade. Exatamente. Onde que fica, então, Pedro, aqueles valores, aqueles princípios onde amar é gostoso, a conquista ainda é tão gostosa, um namoro, ou andar de mãos dadas, ou assumir alguém. Onde que fica isso? Ah, fica no nosso lixo emocional, né? Fica na nossa lixeira emocional. Infelizmente, Manuela, aonde foi isso? O ser humano não precisa disso, não precisa? Tanto precisa que o fato de não ter, no meu entender, leva a esse adoecimento social, emocional. Perceba que o nosso tecido social está numa tensão como nunca teve antes. O que está faltando? Aonde a gente vai chegar? Mas o resgate desse valor, de andar de mão dada, de a gente poder brincar um com o outro, mexer no cabelo. Será que isso vai acontecer? Talvez chegue um momento em que as pessoas se cansem tanto que elas lembrem, nossa, era mais legal assim. Eu sou de uma época em que a bala Ice Kiss vinha com umas declaraçõezinhas, né? Vinha com tipo um bilhetinho romântico e a gente escolhia qual era aquela bala Ice Kiss que a gente ia dar para a garota na escola e tal. Cadê isso? Será que isso era legal? Será que... Pode ser um saudosismo meu, mas eu acho que isso é mais interessante que dar mente no... no... no aplicativo. No aplicativo. É o que maravilha. ela dizia muito com aquela sabedoria peculiar dela que nós estamos casando pouco e acasalando muito. Ela entendia o casar como essa coisa que dá trabalho, do relacionamento e tal, e que nós estávamos acasalando. Puf, puf, puf. Os aplicativos, eles têm uma utilidade? Nesse mundo nosso, hiperconectado, sim, né? Não muda muito do chat de antigamente, do ICQ, do Orkut. E quantos casamentos saíram dessas situações? Relacionamentos consistentes. Não é porque, de certa forma, nós, de uma outra geração, olhamos para essas essas ferramentas com muito juízo de valor, e isso só serve para casualidade. Vai ter gente ali que vai se encontrar e talvez até a partir de um sexo casual, esse sexo passa a não ser tão casual assim, mas e a coisa fica mais... Fluido, né? Flui de maneira satisfatória para um e para outro. Mas, os aplicativos, como tudo, como todas as ferramentas, elas não substituem todas as coisas. Uma ferramenta, ela vai ser boa em determinada extensão. Objetivo. Para um determinado, por um período de tempo, para um determinado número de pessoas. Não vai ter nada que vai ser bom o tempo todo para todas as pessoas em todas as situações. Certo. Então, os aplicativos, né? Esses mais famosos aí, eles vão ter sua utilidade? Sim. Vão ser superados por outros. O de maior alcance, ele já está sendo substituído por um outro. Ele já está sendo substituído? Não. Já tem um concorrente de um outro que promete uma qualidade melhor de match, de encontros. Então, um estudo mais profundo do seu algoritmo, o que você curte. Mas aí, nos coloca dentro da bolha, coisa que eu disse antes, se você assiste tais filmes, numa situação hipotética, você assiste tais filmes, o algoritmo vai ler isso e vai dizer que você é uma pessoa que combina comigo, que assiste também filmes semelhantes ou os mesmos filmes. Isso nos coloca numa bolha de conforto, porque... E o conflito de ideias, de pontos de vista diferentes. De novo, se perde aquele bate-papo, ele já se esquece aquela conversa saudável e agradável no início. E que pode ser até divergente. Sem partir para a briga, pode ser até divergente. A divergência nos leva ao crescimento. Mas como eu quero as coisas mais rápido, quero o drops de felicidade, para que nós vamos ficar discutindo ponto de vista diferente? Vamos ficar aqui, nós que temos pontos de vista iguais, e fica mais legal, dá menos trabalho, dá menos... A gente pode ser feliz, mas depressa. Pedro, esse assunto, como nós já dissemos anteriormente, no início da nossa entrevista, é um assunto que rende bastante, dá muito pano para a manga. Vamos fazer um desafio, nós vamos colocar aqui, ZUG Play, é o nosso Instagram, do nosso portal, ZUG. Vamos deixar sua perguntinha lá? O que você quer questionar? O que você gostaria de ouvir do psicólogo Pedro Paulo? O que você gostaria que a gente comentasse sobre esse assunto de relacionamento? Porque eu acho que isso é a chave das pessoas realmente se encontrarem novamente hoje, né? Vamos deixar, então, ZUG Play, entre em contato com o ZUG Play, no nosso Instagram, no portal, no nosso portal, e faça a sua pergunta, faça o seu questionamento para a gente continuar esse assunto. Sim. O que você acha, Paulo? Terei o maior prazer de responder a você, nosso espectador, de buscar informação juntos, não sou detentor da verdade, mas de nós buscarmos informações juntos para que nós tenhamos mais qualidade de vida. Pedro Paulo, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelas suas informações e vamos continuar essa conversa. Eu que agradeço e estou à disposição. ZUG, conteúdo o tempo todo.